Você sabe por que Jesus venceu o diabo? Jesus venceu o diabo porque Jesus creu no que estava escrito. Jesus venceu com o que estava escrito. A palavra vai te dar vitória sobre todas as tentações. Deus vai te dar resposta em todos os momentos. Você entra no culto às vezes com problema. Problema em casa. Problema na finança, na conta, na saúde, com o filho. E na hora do louvor, você levanta e canta. E quem vê você cantando, é como se você não fosse problemático. Era para você estar chorando, era para você estar fazendo pirraça, era para você estar revoltado com Deus. O Senhor não fez, o Senhor não abriu. Eu vou cantar porque o Senhor merece o meu louvor. O Senhor não fez o que eu pedi, o que está escrito não cumpriu, não. Você sabe o que é vencer o diabo no templo? É você entrar aqui e dizer, eu não vou fazer pirraça. Eu não vou blasfemar. Eu não vou brigar com Deus. Eu não vou desafiar Deus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a Ele glória. Eu vou dar a Ele louvor. Eu vou servi-Lo com reverência. Eu não estou aqui por um desafio. Eu estou aqui como adorador. Haja o que eu vejo, Ele é Deus.